Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara extremamente otimista. O Prates está aqui e vai fazer um comentário sobre o assunto. Mas nesse específico, Prates, briga em estádio, faça-me o favor, hein? Nós não vamos avançar nada se não houver tecnologia, identificação facial, se nós não banirmos os vagabundos irresponsáveis dos estádios, os que cometem essas barbares. Eu não sei não, essa perspectiva pra mim, ela é negativa. Nenhuma delas vai funcionar. Estou rebobinando a minha fita no tempo. Estou voltando ao meu tempo de narrador de futebol ou de comentarista de futebol. Por 25 anos, eu andei por estádios do mundo. E o que aconteceu ontem, entre Havaí e Figueirense, já aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo em todos os estádios do planeta. Por quê? Porque o futebol é uma organização social que possibilita, inconscientemente, ao cidadão frustrado no seu cotidiano, ir para um encontro social, sentar-se numa arquibancada e dizer o palavrão que bem entende, impunemente, faz parte do jogo. Agredir um adversário, verbalmente, o árbitro, quando o animal entra em campo, faz parte do jogo. Jogar a garrafa de cerveja, faz parte do jogo. Comportamentos errados, com certeza. Mas o sujeito sai de casa frustrado. O que é a frustração? São os fracassos cotidianos da vida, desejos não realizados. E eu me junto a uma torcida pela vitória. Mas brigo, ainda que saia como vencedor da partida. Eu já testemunhei inúmeros casos de camaradas extremamente agressivos, depredando, quebrando, brigando, depois de uma vitória. Ainda com a vitória. Então é um pretexto inconsciente de que o sujeito frustrado se vale para poder agredir, para jogar para fora a energia da sua frustração. O clube tem que ser punido pelos descuidos, pelas desatenções na segurança? Sim, o jogador que provoca o adversário tem que ser severamente advertido pelo seu clube. Não pode tirar a camisa. Não pode correr depois do gol para a torcida adversária, para provocá-la. Isto faz parte da disciplina de um atleta dentro do campo. Então são questões que transitam pela nossa psicologia individual e pelas permissividades sociais. Agora, que é inerente ao futebol estas violências, Eu testemunhei em arquibancadas, em tribunas de honra, magistrados, babando durante um clássico em Porto Alegre, por exemplo, transtornado, transtornados pela dinâmica do jogo. Faz parte. Isto é humano, é inerente à condição humana. Agora, os desvios de conduta, obviamente, devem ser punidos. O político sugeriu que tenhamos um monitoramento de tal sorte que façamos a identificação facial. Mas não vai adiantar. Porque, mais tarde, alguém poderá defender o arruaceiro sob o argumento de violenta emoção, vírgula, e lhe terá toda a razão. O futebol nos enseja esta possibilidade de chegarmos com a mulher, com a namorada, com o filho, com quem quer que seja, e em cinco minutos nos transformarmos. Pretextos inconscientes. O árbitro, por exemplo, que mal entra em campo, já é ofendido. Enfim, isto não vai mudar. Faz parte do futebol. Pô, Prates, está defendendo a ruaça? Não. Eu a estou entendendo. Porque eu andei por estádios do mundo. Não é uma coisa brasileira, não. Tem coisa... Os torcedores ingleses e muitos argentinos são mil vezes piores que os nossos. Estamos entendidos? E vive o futebol. Vai continuar assim. E talvez por isso continue sendo o nosso futebol.